Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o bicho Murilá Zevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Esse é o papo Peguindo a comporta MC Pivete Pouco papo e muita música Quadrilhados envolvidos Trabalhando na loja Aconteção é noite e dia 24 horas Pode pá que não dá outra, tá geral reunido Só papo de progresso, só malandro antigo Os cria tá preparado, tudo de mira laser Tem AK-47, 12 bloco e colete Atividade na boca, porque o X9 viu Se tenta pegar o chefe, vai tomar de fuzil Num ratinho deram papo, tá cheio de freguês Pessoas de todas as idades aguardam a vez na vila Pegam a droga e saem rápido Disciplina faz a fila, vai um de cada vez O patrão trabalha certo, é procurado porque Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Os trabalhos não parar, se acabar manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Os trabalhos não param, se acabar manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Que os trabalhos não param, se acabar manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Oh Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Quadrilhados envolvidos, trabalhando na loja A contenção é noite e dia 24 horas Bote pá que não dá outra, tá geral reunido Só papo de progresso, só malandro antigo Os cria tá preparado, tudo de mira laser Tem AK-47, 12 bloco e colete Atividade na boca, porque o X9 viu Se tenta pegar o chefe, vai tomar de fuzil Num ratinho deram papo, tá cheio de freguês Pessoas de todas as idades aguardam a vez na fila Pegam a droga e saem rápido Disciplina faz a fila, vai um de cada vez O patrão trabalha certo, é procurado porque Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Os trabalhos não param, se acaba manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Os trabalhos não param, se acaba manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Que os trabalhos não param, se acaba manda trazer Se os clientes virem, nós vamos vender Transcrição e Legendas Pedro Negri